B. A. B. B. A. B. 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 A. 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 B. Aprende com Yakuana. Yakuana é um árvore especial que a gente usa. O Omami, nosso criador, é um árvore especial que a gente usa. plantou uma árvore especial, uma árvore sagrada, não pode derrubar, não pode estragar, então a gente usa isso aqui. Isso aí é a nossa... abrir o caminho, abrir o caminho, o caminho, conhecimento, sabedoria, por Riyanomami, originário do nosso por Riyanomami do Brasil. Nós estamos ligados com a natureza. Caneta poderoso, e vai longe, vai longe, pensar longe. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fiz filme, eu combinava com eles, conversava com eles, o que que eles usam, aonde tem árvore, aonde eles colhem, aonde eles fazem casca. Aí eu acompanhava com eles, aí eles me autorizou, eu ia com eles junto, me perguntava, eles me mostravam, sem autorização eles não deixam para filmar, porque eles falam que o câmera busca espírito. Ele fala assim, aí ele fala que tem espelho de espírito, é muito frágil, não pode filmar a qualquer momento. O pajé Xabiri, ele explicou, ele falou, ele estava explicando para vocês, como é que Xabiri nasceu. Um parte nosso, o mam, criador, o criador da floresta, o rei da floresta é o mam nosso. Então ele plantou primeiro, primeiro como semente, como se planta a fruta boa. É assim que nós, Yanomami, usamos isso aqui para aprender. Essa árvore para sonhar. Árvore de sabedoria para virar pajé, pajé para curar uma pessoa doente. Estar aqui é para sonho. Nós aprendemos, aprendemos e achar a solução, o caminho boa. Para a gente ficar Xabiri, médico bom, médico Xabiri bom. Como tem aqui na cidade, tem um médico boa, tem um médico falsa, só para ganhar dinheiro de vocês. Nós, Xabiri, Xabiri, eu também sou Xabiri. Não é para ganhar dinheiro, só para ajudar a pessoa para ficar bom. O Xabiri não pode explorar o porro Yanomami, não. O Xabiri, que trabalha o mundo, quando o mundo está ruim, está escurecendo, a gente toma Iacoana, a gente entra em contato com a Unifesp, para passar a ruidade, para não ficar assim, para fazer medo da gente. O governo nunca assim deu, nunca deu amigo para o Yanomami, para o Brasil. É por isso que eles não gostam de nós. Então nós gostamos, o povo brasileiro, o povo indígena do Brasil, nós gostamos muito, gostamos do povo, gostamos da montanha, gostamos da árvore, gostamos da floresta. E agradecemos a chuva, agradecemos a claridade e agradecemos a terra. Ele falou, essas pedras, essa aqui é a segurança da terra. Você está vendo, essa onda que está fazendo tudo, balançando tudo, tendo, sem parar. Então você tem que aprender isso, aprende. Como vocês aprenderam a escrever, computador e máquina, tem que aprender a olhar o mar, como é que ele está fazendo isso. Sem isso, a terra fica balançando. O Xabiri trabalha para segurar a onda do mundo, para não se equilibrar. Ele falou, nós somos todos amigos. Os inimigos não vêm aqui não. Assim que nós aprendemos, o Yakuana, este aqui é poderoso lápis, caneta. O Napa, a caneta do Napa, ele encolhe. Então a caneta é pequenininho. Levinho, levinho. Só trabalhando no papel. Este aqui, trabalha longe. Olhar longe. Ele estava mostrando, olhar longe. Ética, tem que olhar longe da frente, no futuro adiante. Este aqui, ele só para escrever, para fazer projetos. Hoje, as nossas florestas vivam. Se o branco continuar a desmatar, queimar, a floresta que protege nós, vai morrer. Se nós, Yanomami, morrer, o Xabiri morrer, o nosso mundo vai fundar. Não há qualquer uma pessoa, qualquer Yanomami que canta como ele cantou, não. Nem nossa mulher, nosso filho não canta. Só cantamos a língua, escutamos a língua do Xabiri, que está na floresta, no outro mundo. Está bom? Então, muito obrigado. Muito obrigado.